Proposta de emenda com a instituição da ADRU e a gente ouve. Acompanha na TV e você ouve também na Rádio Câmara. Público notório, o pessoal se manifestou contra a PEC da ADRU, que na nossa opinião não deveria se chamar desvinculação de receitas da União, mas desvios de receitas da União. Que é evidente, que está querendo se dar uma autonomia para a presidência, um cheque em branco, que no Brasil, desde o Fundo Social de Emergência, passando pela ADRU, no governo Fernando Henrique, Lula, Dilma, era de 20%, agora é mais ousado, é 30%. E já é para outros governos, ou seja, até 2023. Isso aqui já mostra o desejo de se ajoelhar ao mercado financeiro para poder fazer ajuste fiscal, para poder pagar juros da dívida pública, disso que se trata. Quem vai pagar a conta? É o trabalhador, é o educador, é quem necessita da saúde pública, do Sistema Único Público Universal de Saúde, e é o aposentado. E não adianta o relator vir aqui dizer, olha, está excluída as aposentadorias. Veja, aqui nós estamos falando das contribuições sociais, a COFIS, a CLLL. Se tivesse a CPMF, também entraria aqui no bolo da formação da Seguridade Social. Ora, o que faz com que a Seguridade Social seja superavitária é exatamente as contribuições sociais. Por isso, nós apresentamos uma emenda, senhor presidente, que se destaque da votação em separada a expressão as contribuições sociais sem prejuízo do pagamento de despesas do regime geral da Previdência Social. Nós sabemos que se tira, vai cair em mais de 60 bilhões ao ano a verba da Previdência. Nós sabemos que está se tirando dinheiro da Previdência. E tem-se a coragem de dizer aqui que os aposentados, os pensionistas, não serão prejudicados com a aprovação da DRU. É óbvio que tem muitos trabalhadores que pensam que isso aqui é para melhorar a economia, então vamos fazer mais um sacrifício. É mentira! Isso aqui é para pagar juros da dívida pública. É para fazer superávit primário. É o que se faz quando se desvincula as receitas com a União. Inclusive, a CPMF não foi prorrogada nessa casa exatamente por isso. Porque nós provamos que quando se falava, e o governo Lula também falava que o dinheiro ia todo para a saúde, era mentira. O dinheiro sempre foi desviado para fazer o superávit primário, para fazer aquilo que compensava os rentistas e os banqueiros. Por isso, eu quero ver agora quem vai ter compromisso com os aposentados e os pensionistas. Quem vai ter compromisso com a Previdência Social, com o regime geral da Previdência Social? Porque a nossa emenda, que fala em suprimir exatamente isso, as contribuições sociais da DRU, resolve esse problema. Então, quem quer votar com os aposentados e com os pensionistas, tem a chance de estar votando corretamente agora, para não penalizar o cidadão brasileiro. Nós estamos aqui apresentando essa emenda e pedimos o apoio de todos os parlamentares, que no discurso, pelo menos, tem defendido que nós não queremos que os trabalhadores paguem a conta da crise, que não tenha mais sacrifícios para os trabalhadores e, em especial, na Previdência Social, para os aposentados. Por isso, o pessoal defende essa emenda e pede a sua aprovação. Obrigado.